Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido um pouquinho abaixo do ombro, hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa azul. Aqui atrás de mim tem um plano de fundo com a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de Ciências do 9º ano. E antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos de novo aqui nas nossas aulas. Para a gente é um prazer enorme saber que vocês estão aí do outro lado, aprendendo junto com a gente, participando nas nossas aulas, interagindo, fazendo as anotações, tirando as dúvidas quando chegam na escola com os professores de vocês. Então, é muito gratificante para a gente saber disso. Muito obrigada por estarem aqui novamente. E na aula de hoje, nós vamos... Eu sei que muitos de vocês já sabem o que a gente vai fazer hoje, porque eu sempre coloco lá no primeiro slide, mas para aqueles que ainda não conseguiram ver, vamos descobrir juntos agora o que é que vai acontecer na nossa aula de hoje. E na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão do que a gente estudou durante esse ano leitivo de 2021. E eu já começo perguntando para vocês. Vocês se lembram do que foi que a gente estudou até aqui? Me contem aqui nos comentários do vídeo aqui no YouTube, que eu quero saber se vocês lembram, o que é que vocês lembram de ter estudado durante esse ano aqui em Ciências. Me contem, que eu vou voltar aqui para conferir, tá? Então, quanto vocês escrevem aí, vamos prosseguir. Eu trouxe para vocês nesse quadro algumas das coisas que a gente estudou durante esse ano. Algumas, porque a gente estudou muita coisa, é muito mais do que o que está aí. Então, nesse ano de 2021, a gente estudou genética, a gente estudou sobre material genético, serviços ecossistêmicos, transformações químicas e físicas da matéria, sistema solar, propriedade da matéria, substâncias e misturas, evolução, hereditariedade humana, estados físicos da matéria, e foi um monte de coisa que a gente viu assim, aí só são algumas. Mas hoje, na aula de hoje, a gente vai focar nesses cinco que estão aí na tela para vocês. Transformações químicas e físicas na matéria, estados físicos da matéria, sistema solar, evolução e substâncias e misturas. Então, a aula de hoje vai ser focada nesses cinco conteúdos. E a gente vai fazer isso por meio de uma atividade. E a atividade é aquela que vocês já conhecem, que eu chamo de fast quiz. Eu coloco a pergunta aqui na tela, dou um tempo para vocês responderem, vocês anotam as respostas e depois a gente volta aqui para corrigir essas perguntas. E para isso, vocês precisam aí rapidinho correr e pegar uma caneta, um lápis, o caderno de vocês para vocês conseguirem anotar essas respostas, tá? Então, todo mundo pega esse material rapidinho para a gente poder dar início aqui à nossa brincadeirinha de hoje. E eu quero ver se vocês realmente aprenderam durante esse ano. O que foi que vocês guardaram aí na memória de vocês e se vocês vão conseguir responder essas questões. Estou aqui ansiosa para saber disso. Então, eu acho que já deu tempo de vocês pegarem o material. Bora lá começar a nossa brincadeira aqui. E vamos para a primeira pergunta. Só uma coisa, vão ser dez perguntas hoje, tá? Vocês vão ter trinta segundos para responder cada uma delas. Quando eu terminar de fazer a pergunta, eu começo a marcar o tempo, certo? Vamos lá. Primeira pergunta. A fotossíntese é um exemplo de transformação? Letra A, química. Letra B, física. Ou letra C, não é uma transformação da matéria. Vamos esperar chegar no quinze de novo para poder dar os trinta segundos, tá? Vamos lá. Vamos para a próxima. Próxima. Próxima pergunta. Em uma transformação física, ocorre letra A, alteração na cor e composição química. Letra B, mudança de estado físico ou forma. Ou letra C, liberação de gases e mudança de estado físico. Vamos esperar chegar no quinze de novo. Bora lá. Pensem aí direitinho. Vamos para a pergunta de número três. O primeiro planeta do sistema solar é letra A, Mercúrio, letra B, Vênus ou letra C, Marte? Vamos esperar chegar no dez. Vamos para a pergunta de número três. Número quatro agora. Não é um planeta rochoso. Letra A, Terra. Letra B, Vênus ou letra C, Saturno? Vamos esperar chegar no dez. Vamos agora para a pergunta de número três. Número cinco. Evolução é sinônimo de melhoria. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vamos esperar chegar no dez de novo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Vamos agora para a pergunta de número 6. Vamos esperar chegar no 15. Vamos esperar chegar no 15. Vamos para a pergunta de número 7. No estado gasoso, as moléculas estão mais unidas, com pouca agitação e a matéria apresenta forma e volume fixos, constantes. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vamos esperar chegar no 15. Vamos para a pergunta de número 8. Pergunta de número 8. Em 80 graus, a água encontra-se em estado letra A, sólido, letra B, gasoso ou letra C, líquido? Vamos esperar chegar no 15 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora para a pergunta de número 9. As misturas homogêneas apresentam sempre letra A, uma fase, letra B, duas fases ou letra C, número variável de fases. Vamos esperar chegar no 15. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos para a última. Água mais sal mais açúcar mais óleo constitui uma mistura letra A homogênea, letra B heterogênea bifásica ou letra C heterogênea polifásica. Vamos esperar chegar no 15. Pronto. Acabou o nosso tempo. Agora vamos começar a nossa correção. Então vamos acompanhar aí do outro lado. Primeira pergunta. A fotossíntese é um exemplo de transformação química, gente. A fotossíntese é uma transformação química, inclusive tem uma equação química para representar ela, porque a gente tem ali os reagentes e os produtos. Isso é característica de reação química. Quem são os reagentes? No caso da fotossíntese, para ela acontecer, precisa do gás carbônico, da água na presença de luz. E quem vai ser o produto? O que vai ser gerado a partir desses três? Então juntou gás carbônico, água na presença de luz, é gerado gás oxigênio, mais água e esse gás oxigênio vai ser liberado para a atmosfera, já que as plantas não necessariamente precisam do oxigênio, mas nós animais precisamos. Então isso daí é uma reação química, é característico de transformação química da matéria. Então fotossíntese é uma transformação química. Vamos para a segunda. Em uma transformação física ocorre, a resposta certa é a letra B, mudança de estado físico ou a forma. A característica de transformação física é essa. Na transformação física eu só tenho uma matéria mudando o estado físico dela. Por exemplo, um gelo descongelando, isso é uma transformação física. Continuou sendo água, que é a composição química dele. Só fez mudar de estado físico, estava sólido, depois passou a ser líquido. Isso é uma transformação física, mudou o estado físico ou pode também mudar a forma. Se eu pego um pedaço de papel e tem um papel aqui, uma folha de papel. Deixa eu pegar aqui para vocês pensarem comigo. Eu tenho essa folha de papel aqui. Ela está aqui inteira, é papel. Se eu pegar essa folha e fizer isso, amassei. Ela deixou de ser papel? Não, só virou papel amassado, só mudou a forma dela. Mas a composição química continua sendo a mesma. Então, em uma transformação física, a gente só altera o estado físico da matéria. Deixa de ser sólido, passa a ser líquido. Deixa de ser líquido, passa a ser gasoso. Deixa de ser gasoso, passa a ser sólido. Ou então, a gente muda a forma como a gente está vendo aquela matéria. Então, sim, uma transformação física tem a mudança de estado físico ou da forma. E quais são as evidências da transformação química? A gente tem algumas. Na transformação química, pode haver mudança de cor, pode haver liberação de gases, pode haver a formação de sólidos insolúveis. Então, isso daí é característica de transformação química. Na transformação física, muda o estado físico ou a forma daquela matéria. Vamos para a pergunta de número 3. O primeiro planeta do Sistema Solar é Mercúrio. Mercúrio é o primeiro planeta depois do Sol. Então, a gente tem ali os oito planetas do Sistema Solar. Tem os quatro primeiros, que são os planetas roxosos, que a gente vai ver, inclusive, na próxima questão. E tem os quatro últimos, que são planetas gasosos. Então, Mercúrio é o primeiro planeta do Sistema Solar, o mais próximo do Sol. Depois dele vai vir Vênus, depois de Vênus vai vir a Terra, depois da Terra é que vem Marte. Quarta questão. Não é um planeta rochoso. Vamos lá. Primeira coisa. O que é um planeta rochoso? O planeta rochoso é aquele que a sua superfície é composta por uma camada rochosa. É o caso do planeta Terra. Na verdade, o Sistema Solar é formado por oito planetas. Desses, os quatro primeiros são planetas rochosos. A superfície é dura, é sólida. A gente consegue pisar, tem rocha. E os quatro últimos planetas, que são os mais distantes do Sol, eles são os planetas gasosos. E também tem uma outra nomenclatura, que a gente chama de planetas internos e planetas externos. Mas, de uma forma geral, vocês vão ver no livro planetas rochosos e planetas gasosos. Os planetas rochosos, geralmente, eles são menores, porque eles têm uma força de atração ali para o núcleo, né? As partículas todas vão para lá, então eles ficam mais compactados. São planetas menorzinhos. Se vocês olharem as ilustrações, os planetas rochosos todos são bem menores que os planetas gasosos. E quem são os planetas rochosos? Mercúrio, Vênus, Marte e a Terra, que são os quatro primeiros planetas do Sistema Solar. Todos os outros quatro que vêm depois, né? Saturno, Netuno, Júpiter, todos esses vão ser, e Urano, vão ser os planetas gasosos. Eles não têm essa superfície rochosa que a gente tem aqui. Eles são formados por gases. Então, Saturno é o único aí nessa listinha que não é um planeta rochoso. Vamos para a pergunta de número cinco. Evolução é sinônimo de melhoria. Essa afirmação é falsa, né, gente? A gente já viu na aula de evolução aqui que evolução é sinônimo de mudança. Qualquer mudança que acontece em uma espécie ao longo do tempo, ela é chamada de evolução. Só que essa evolução não precisa ser necessariamente para melhorar alguma coisa. É qualquer transformação. Pode ser ela uma transformação que seja boa ou que seja ruim. Porém, quando a transformação é boa, né, quando a mudança é boa para aquela espécie, ela acaba se perpetuando ao longo das gerações. E ela se torna comum ali naquela população ou naquela espécie. Mas isso não quer dizer que evolução sempre vai ser uma melhoria. Então, é falso. Evolução é a mesma coisa que mudança. Vamos para a próxima. Pergunta de número seis. As principais contribuições de Darwin para a evolução foi a formulação da lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essa afirmação é falsa, né, gente? Quem formulou essas duas leis aí foi Lamarck, que veio antes de Darwin. Lamarck é quem colocou essas duas leis, lei do uso e desuso, que dizia que quanto mais a gente usa determinada estrutura, mais ela se desenvolve. Inclusive, ele viu a questão das girafas, né, ele achou. Ele foi numa época lá do ano, em um ano específico, que tinha girafas tanto de pescoço longo quanto de pescoço curto. E a copa das árvores que elas se alimentavam era muito alta. E ele via as girafas se esticando. Depois ele voltou lá, né, depois de um tempo ele voltou lá. E ele viu que só tinha girafas de pescoço longo. Então, ele deduziu que aquelas girafas que tinham pescoço curto, elas tinham se esticado tanto que o pescoço cresceu. Só que a gente sabe que não foi isso. O que aconteceu foi que aquelas girafas que tinham pescoço longo se alimentaram mais. As girafas que tinham pescoço curto, elas provavelmente acabaram morrendo de fome em algum momento ou não tendo energia suficiente para se reproduzir, não passaram a característica adiante de ter pescoço curto. E aquelas que tinham pescoço longo comeram melhor, se reproduziram mais, passaram essa característica adiante. Então, quando ele foi de novo, não eram as mesmas girafas. Era uma nova geração de girafas e só tinha girafa de pessoas cumprindo. Então, ele teve essa questão aí. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que ele dizia que uma característica que a gente adquire ao longo da vida, a gente consegue passar para os nossos descendentes. Só que não é bem assim. Porque senão, se você fez uma tatuagem, o seu filho vai nascer com a tatuagem. A gente sabe que isso não acontece. As características que a gente adquire ao longo da vida, elas não são passadas para os nossos filhos. A gente só passa adiante as características genéticas. E qual foi a contribuição de Darwin? Darwin formou a teoria da seleção natural, que diz que somente o mais apto sobrevive. E essa é a principal contribuição dele na área de evolução. Pergunta de número 7. No estado gasoso, as moléculas estão mais unidas, com pouca agitação, e a matéria apresenta forma e volume fixos. Essa afirmação é falsa. No estado gasoso, as moléculas estão super afastadas. Elas estão se agitando, elas se tocam, mas elas não estão grudadas. E a forma e o volume não é fixo, é variável. Depende de onde esse gás está. Então, por isso que essa daí é uma afirmação que está falsa. Vamos para o número 8. Em 80 graus Celsius, a água encontra-se em estado líquido. Como é que a gente sabe disso? Abaixo de 0 graus, a água sempre vai estar em estado sólido. Porque o ponto de solidificação dela é 0 graus. Entre 0 e 99, a água sempre vai estar em estado líquido. Porque o ponto de ebulição dela é 100 graus. Acima de 100, ela vai estar em estado gasoso. Então, se eu estou falando que é 80 graus, essa água vai estar em estado líquido. Tá? Vamos para a próxima. As misturas homogêneas apresentam sempre uma fase. Se ela é homogênea, quer dizer que os componentes daquela mistura estão tão juntinhos ali que a gente não consegue separar eles em fases diferentes. Então, eles estão todos na mesma fase. Então, essa daí é a letra A que está verdadeira. E a última questão é... Água mais sal mais açúcar mais óleo constitui uma mistura heterogênea bifásica. Porque o que é que vai acontecer aí? Vamos lá. O sal e o açúcar, eles vão se misturar na água. Vão formar o que a gente chama de solução. Então, vai ser uma coisa só, o sal, a água e o açúcar. Já o óleo, ele não consegue se misturar com esses. Ele vai ficar numa fase diferente. Então, vai ser uma mistura heterogênea, porque a gente vai ter uma fase diferente que a gente vai estar vendo o óleo. E como só vai ter duas fases, vai ser uma mistura heterogênea bifásica. Em uma fase vai estar a água, o sal e o açúcar. E na outra fase vai estar o óleo. Certo? Vamos lá para... Seguindo adiante aqui. Agora, eu quero que vocês respondam no caderno de vocês. Qual desses assuntos que a gente revisou hoje vocês mais gostaram de ter visto? Pode ser no caderno ou pode escrever aqui nos comentários do vídeo, né? Aqui do YouTube. E quem fizer no caderno, por favor, tira uma foto e nos marque aí nas redes sociais, que eu quero ver as respostas de vocês. Tá? Então, pessoal, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas vocês não se preocupem que muito em breve a gente tem um encontro marcado. A gente ainda vai ter mais algumas aulas antes da gente terminar esse ano letivo. Então, se cuidem aí do outro lado. E eu vou estar aguardando vocês aqui. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.